Bora pra casa? É, acabou o sábado, agora é descansar o domingo, até aqui uns dias, ou logo, logo, segunda-feira, bora acelerar, esse já é o segundo túnel, tá tudo escuro, mais ou menos, né, amém. Estamos na rodovia Carvalho Pinto, aqui é o seguinte, a gente sai de um, já entra em outra em sequência. Velocidade cabível a 120 km por hora, pra quem quer rodar, né, porque muitas vezes o cidadão não quer rodar. É isso aí, vamos subindo pra São Paulo, descansar esse rezo de sábado, amanhã o domingo, porque segunda-feira, meu, tá aí, parece que não, mas... É, cinco contra dois, rapaz, como passa rápido. Mas é isso, abençoada a noite pra todos, bom dia de noite, sábado, né.